De volta com agora o seu programa de comunidade, agora 11 horas e põe na tela pra mim, 11 horas e 46 minutos. Gente, eu volto nesse exato momento com vocês com aquelas imagens que nós abrimos o programa de hoje. Imagens que mostram criminosos armados em uma comunidade, né, bairro da raiz, uma das regiões mais populosas aqui da região sul, onde mora muita gente de bem, mas onde a criminalidade impera. Você está vendo aí na tela imagens gravadas por moradores durante um tiroteio durante a noite. E logo em seguida a gente mostra as imagens de criminosos armados em uma das regiões da cidade, que inclusive foram visitadas, essa mesma região foi visitada pela nossa equipe de reportagem do Namira. O Luiz Rodrigues esteve com a Roucan nesse mesmo local, mostrando uma operação no local. E você vê aí os criminosos no mesmo lugar, exibindo armas. Olha só, as imagens são fortes porque mostram que eles estão realmente controlando o pedaço. Somos os donos do lugar, ninguém mais manda aqui. Isso no dia 2 de agosto nós recebemos a Roucan, né, fomos conduzidos pela Roucan por aquele mesmo local. E hoje a gente está vendo aí imagens que mostram essa mesma localidade controlada pela criminalidade. O que recebemos da Secretaria de Segurança é de que aquela região é tranquila, que os moradores não têm que ter medo. Mas eu pergunto para você aí de casa, põe para mim, volta para mim. Coloca aqui, eu quero perguntar para você que está aí em casa. Você que mora na Zona Sul, você que mora no bairro da Raiz. Vamos abrir uma enquete no Facebook agora, nesse exato momento. Você pode acessar o Facebook da TV em Tempo. Vamos abrir uma enquete perguntando para você. Você sente medo de morar na Zona Sul de Manaus? A gente pode reformular essa pergunta, pode colocar, você se sente seguro morando na Zona Sul de Manaus? Sim ou não? Você que é morador da Zona Sul, você pode participar, interagir. Entre no Facebook agora da TV em Tempo. Mande também a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Qualquer informação, um tiroteio que você tenha escutado, uma morte que tenha acontecido na frente da sua casa, você pode mandar a sua informação que nós também podemos exibir aqui ao vivo no nosso programa. E outra, volta a colocar as imagens, volta a colocar as imagens aí na tela. As imagens dos criminosos. Vamos ver os criminosos. Adianta um pouquinho. E vamos colocar agora as imagens dos criminosos armados. Eu pergunto ao secretário de segurança do estado do Amazonas, Luiz Marbonades. O senhor ainda tem dúvidas de que essas imagens foram feitas aqui em Manaus, foram feitas no bairro da Raiz? O senhor tem dúvidas? Porque a informação que recebemos da Secretaria de Segurança é de que isso é em qualquer outro lugar, menos no estado do Amazonas. Mas é aqui pertinho, hein? Bairro da Raiz, Manaus. E eu vou provar agora. Coloca aí na tela as imagens do programa Namira, do dia 2 de agosto deste ano. O Luiz Rodrigues. O Luiz Rodrigues. Temos essa imagem? Temos essa imagem para mostrar? Tá certo. Não tem como mostrar a imagem agora, mas mostramos no início do programa. E é exatamente o mesmo local. Eu pergunto, ainda há dúvidas? Secretário de Segurança, ligue para a gente, entre em contato, queremos falar com o senhor ao vivo, tá certo? Esse é um papel da imprensa, esclarecer, estamos dando voz à Secretaria de Segurança do estado do Amazonas. Vocês estão vendo agora na tela as imagens que eu narrei agora há pouco do Luiz Rodrigues acompanhando a ROCAM. Exatamente no mesmo lugar onde os criminosos gravaram aquelas imagens que vimos agora há pouco de celular. Exatamente, olha aí, casa cor de rosa, paredes pintadas de rosa, uma casa abandonada, por sinal, com as janelas pintadas de azul. E eles lá, inclusive o símbolo de uma facção atrás desse rapaz que aparece, que também aparece nas imagens registradas pela nossa equipe de reportagem no bairro da Raiz, no dia 2 de agosto. Não há dúvidas, é o mesmo lugar e queremos ouvir da Secretaria de Segurança que providências serão tomadas. Você aí de casa, que mora na Zona Sul, pode responder a enquete, já está disponível no nosso Facebook. Participe, daqui a pouquinho nós vamos mostrar o resultado, combinado? Vamos seguir com outras informações na tela do Agora, o seu programa de comunidade, o programa que informa aquilo que está acontecendo em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Olha só, vamos mostrar imagens que aconteceram agora mais cedo, imagens de... como é, meu amor? Tá certo, hoje pela manhã a gente... você viu, né, que a cidade amanheceu completamente tranquila, muita gente saiu da cidade para curtir o feriadão, mas antes de mostrar essa movimentação, eu quero mostrar aqui no telão como é que está o trânsito. Vamos ver? Qual é a região que a gente vai mostrar aqui na tela? Marcos Teixeira, olha aí a tranquilidade. Nos dois sentidos, geralmente quando a gente vê imagens dessa região, né, aqui de Manaus, a gente vê um fluxo intenso, é carro vindo de um lado, carro partindo para o outro, mas uma quinta-feira como essa, um feriado, ou as pessoas estão em casa assistindo agora, ou as pessoas estão viajando, ou as pessoas estão descansando, e é bom demais, né, gente? Marcos Teixeira, aproveita esse feriado junto da sua família, aproveita esse feriado para relaxar, para ficar em paz com a sua família, dê um beijo aí no seu filho agora, dê um beijo, dê um beijo na sua esposa, diga que você ama ela, que você está feliz, porque hoje é feriado, e você vai aproveitar. E como eu disse que Manaus, como amanheceu muito tranquila, o motivo é porque muita gente sai da cidade, né, para curtir o feriadão. A Mariana Rocha foi até a rodoviária e viu a movimentação agora pela manhã, que foi bastante intensa, põe aí para a gente ver. Olá, Alex, muito bom dia para você, olha, eu estou aqui dentro de um ônibus que vai para Itacoatiara, parte de Manaus, para o município de Itacoatiara, onde está acontecendo o FECANI, né, o festival da canção, pessoal já prontinho aqui para curtir o feriadão. A senhora está pronta aqui para curtir o feriadão? Curtir o feriadão, bem longe da cidade. Boa, coisa boa, está de folga, hein? Boa, sair do sufoco da cidade. Tomar um banho de garapé? Um banho de garapé lá no Rio Preto da Eva. Ai, coisa boa, tomar um banho de garapé no Rio Preto da Eva, né? O Endel está lá tomando banho também, viu? Que pena que a gente não pode ir, porque a gente não está de folga. Vamos ver com o motorista aqui, Leori. O Leori está comigo aqui acompanhando. O Pedro está aqui, olha, é o motor aqui do ônibus. Tudo pronto aí, equipamento de segurança checado? Tudo ok, tudo ok para viagens. Como é que está a estrada aí, pra Itacoatiara? Tranquila. Tem buraco, não? Tem, bastante. Tem que ter atenção aí, então, hein? Com certeza. Está certo, muito obrigada. Boa viagem para vocês. Vem, Leori, porque a rodoviária está lotada aqui, viu, Alex? A gente chegou cedinho aqui. A expectativa da Açã é que pelo menos 50 mil pessoas passem por todas as saídas da cidade. O Leori está mostrando aqui as imagens da rodoviária, pessoal já carregando aí as malas, pessoal pronto para embarcar nos ônibus aqui para os municípios do interior do estado, principalmente para Itacoatiara, onde acontece o fecão. Vamos falar com o pessoal aqui que está aguardando o ônibus. Vocês vão para onde hoje, hein? Novo Remanso. Novo Remanso. Curtiu o feriadão aí da pátria? Aproveitar esses três dias, quatro dias, tirar um pouco o estresse aí da cidade e descansar um pouco para voltar renovado. Só volta no domingo, né? Domingo de manhã, se Deus quiser. Está certo, coisa boa. Então está aí, Alex, muita gente, pessoal aqui com as bagagens, já esperando os ônibus, né? São pelo menos 3 mil ônibus que devem passar por aqui pela rodoviária de Manaus nesses dias de feriadão da pátria. A Açã está com a Operação Semana da Pátria em todas as saídas da cidade para garantir também que os motoristas tenham segurança, que os passageiros tenham segurança e que se evitem acidentes. É isso, a gente vai aí com imagens do Léo e Souza aqui na rodoviária para você ver aí a movimentação nessa quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, 5 de setembro, feriadão da pátria aqui em Manaus. Quem dera que a gente pudesse tomar um banho de garapé, hein, Alex? Ô, coisa boa que seria. Eu volto com você aí no estúdio, meu querido. Ah, Mariana, mas ainda dá tempo. Saindo aqui do agora, eu estou vazando. Você acha que eu vou para onde? Se quiser ir, já está convidada, tá bom? É minha convidada. Pode ir, leve também seu esposo e a gente vai para lá para a gente conversar, né? Não vou dizer que a gente vai tomar uma. Não, mas a gente vai. Hã? Lógico, é feriado, pô. Pode não? Ah, me respeita, cara. Ok! Pra cima de mim. Ok! Pra cima de mim, Ricardinho. Olha, e eu também hoje cedo, uma fila enorme de carros se formou no porto da Seasa. Muita gente procurou a balsa para seguir para Careiro da Vaz e também outros municípios. A gente foi até o local e mostra para você agora. Ah, temos imagens na tela. Então coloca as imagens na tela. Está esperando o que para colocar as imagens na tela? Ó, de madrugada, isso é a fila que se formou para tomar a balsa em direção aos outros municípios. Gente pra caramba! Gente pra caramba! Diz que hoje de manhã também ficou complicado. As pessoas amanheceram esperando, né? Porque a balsa, ela coloca uma certa quantidade de carros de cada vez. Então é preciso esperar pacientemente, se quiser seguir pela BR319 e pelos municípios ali daquela região do outro lado do rio. Então ó, paciência de Jó, hein? Paciência de Jó para se divertir durante o final de semana. Prolongadíssimo, não é? Quinta, sexta, sábado e domingo. Daqui a pouquinho quem volta com a gente ao vivo do local, lá do porto da Seasa, é a Samara Maciel. Eu achei que ela estava pronta agora, por isso que eu chamei para a gente mostrar, mas ela não está pronta ainda. Ela está se preparando, tá bom? Daqui a pouquinho ela vai voltar e vai mostrar como é que está a situação nesse momento lá no local. E às vésperas das celebrações pela independência do Brasil, a Marinha realizou hoje um desfile naval na Praia de Ponta Negra. O Juliano Couto já foi para o centro de Manaus e entra agora ao vivo com a gente mostrando como é que está a movimentação de desfiles escolares naquela região. Juliano! Oi Alex, bom dia para você, bom dia para você que está em casa também aí acompanhando a programação da TV em Tempo. Olha só, a gente está aqui no exato momento em que o P-32, esse navio patrulha aqui da Marinha, está chegando aqui no rodo e no centro de Manaus. A gente está acompanhando a chegada dele aqui. Esse navio participou mais cedo do desfile que aconteceu lá na Ponta Negra, saindo ali do pier do Tropical Hotel. A gente está mostrando aqui a chegada dele. São mais cinco navios que vão atracar aqui no porto de Manaus. Olha, nesse exato momento aqui a gente tem esses dois trabalhadores que trabalham aqui no centro e aí foi feita agora a ancoragem. A gente chegou com um navio aqui e foi feito esse trabalho para ancorar o navio aqui no porto. E aí daqui a pouco mais quatro navios também vão chegar aqui no local para fazer esse trabalho de ancoragem. Esses cinco navios participaram mais cedo por volta de 10h15, 10h20 da manhã lá na Ponta Negra, onde as pessoas que estavam ali aproveitando o feriado, tomando banho ali na praia, aproveitaram aí, claro, para acompanhar esse desfile da Marinha. Todos esses navios, é bom deixar claro que eles fazem uso aí da Marinha, são navios patrulha, são navios de guerra que fazem combate. São navios que ajudam aí no tráfico de drogas que acontece nos rios da região. São navios também que ajudam na fiscalização para saber quando algum barco, por exemplo, está fora dos padrões exigidos aí pela Marinha. E daqui a pouquinho, vou pedir para o William, mostra aqui para a gente, ali no fundo a gente tem mais dois navios que estão se aproximando. Eles vão chegar também aqui, vão ser recebidos pela equipe aqui do porto. Uma balsa também está vindo lá da Ponta Negra com as autoridades da Marinha, da Prefeitura, do Estado. A gente vai tentar depois também conversar com eles. Mas esse é o exato momento em que eles chegam após o desfile que aconteceu na Ponta Negra, chegando aqui no centro de Manaus. E olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar para dar outras informações sobre o que vai acontecer também, sabe, amanhã, no dia 7 também e hoje pelo período da tarde. Porque teve o desfile da Marinha e também vai ter o desfile cívico das escolas estaduais, algumas municipais também, que vão estar se apresentando, desfilando ali no sambódromo. Um grande público para receber essas escolas. E olha só, o interessante é que são mais de 15 mil alunos que vão estar passando ali pelo sambódromo, mostrando essa parte aí das escolas públicas aqui da nossa cidade e também do nosso Estado. No dia 7, é claro, tem um desfile tradicional. Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações porque vai ter mudança no trânsito. Daqui a pouco eu volto com você, volto com você aí no estúdio. Olha, está muito quente aqui no centro de Manaus, 39 graus. Eu acho que aí está melhor esse ar-condicionado, não é não, Alex? Ô, Juliano, para com isso, Juliano. Tá bom, você é branquinho nesse calor, né, rapaz? Com certeza que está melhor. 39 graus, está vermelhinho, hein? Disseram para mim que ele foi para a Praia da Ponta Negra para acompanhar o desfile cívico que aconteceu hoje pela manhã, um desfile naval. Meu amigo não tinha cobertura. Diz ele que o negócio foi mal organizado lá. Ele até fez críticas. A Marinha deve ter preparado um lugar ruinzinho ali para a nossa imprensa ficar. Aí o bicho ficou vermelhinho, tadinho. Mas o Juliano é um cara extremamente competente. Ju, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso telejornal. Agora a gente volta a falar ao vivo com a Bárbara Mitoso. Vocês já ouviram falar do bandido vampiro? Bandido vampiro está solta. Ontem ele tentou furtar, tirar do bolso de um idoso, aproximadamente 885 reais que estavam guardados no bolso desse idoso. Ele puxou e o idoso percebeu, aí foi tomar de volta. Acredita que o bandido mordeu a mão dele? A boa notícia é que eles foram presos depois. A Bárbara Mitoso vai entrar com a gente ao vivo? Bárbara, bandido vampiro, né, Bárbara? Que situação. Olá, Alex, novamente. Bom dia, é isso mesmo. Esse suspeito aí, né, acabou mordendo o idoso de 71 anos, o seu José de Souza. Ele foi ao centro, Alex, para fazer compras para o seu comércio. Ele vende bombons, inclusive, na zona leste da capital. E é o que aconteceu. Durante ali, fazendo as suas compras, na verdade, depois que ele terminou de fazer as suas compras, ele foi esperar o transporte coletivo na rua Floriano Peixoto. Ele ficou lá esperando no ponto de ônibus. Quando o ônibus chegou, ele simplesmente pegou as suas compras, né, suas sacolas, e foi colocar dentro do ônibus. Como eram muitas sacolas, ele foi colocar, e ele também é idoso, né, com alguma dificuldade. Nesse momento, foi que os homens se aproveitaram e meteram a mão mesmo no bolso do idoso, pegaram aproximadamente 800 reais que estava dentro do bolso do seu José, e, então, eles saíram correndo. Só que uma senhora que estava sentada na frente, ela viu toda a ação e avisou para o seu José de que ele tinha acabado de ser furtado. E ele, muito corajoso, Alex, ele saiu correndo atrás dos dois suspeitos. E conseguiu ainda alcançá-los, pegou pela camisa de um deles, só que nesse momento em que ele agarrou um desses homens, foi que esse homem mordeu o idoso, mordeu a mão do idoso para que ele soltasse, né. Ele acabou soltando, lógico, né, por conta da mordida, mas, felizmente, uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária conseguiu prender esses dois suspeitos e eles foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você, Alex. Ok, Bárbara, que situação, né, minha gente? Você aí de casa que acompanha o nosso programa já viu de tudo, mas eu nunca tinha visto o bandido vampiro. Coloca aí na tela, são esses dois criminosos, não sei qual dos dois tem um dente mais afiado. Mas aproveitaram a oportunidade de que o idoso estava distraído, geralmente, estamos no início do mês, muito provavelmente esse dinheiro que estava no bolso do senhor José é o dinheiro da aposentadoria dele, minha gente. Por que você acha que ele correu atrás? Ele precisa pagar as contas, ele precisa manter o sustento da família. É um idoso, um idoso que estava com o dinheirinho no bolso, deveria ter acabado de sacar, os bandidos perceberam, né, às vezes aquela velha saídinha de banco que continua sendo muito praticada. Então, ó, idoso, você que costuma tirar dinheiro nas agências bancárias, cuidado, não dê confiança para ninguém, tá? Seu José, graças a Deus, recuperou o dinheirinho dele. Esses bandidos, graças a Deus, foram presos, a situação ficou normal. Seu José só vai ter aí que se recuperar do trauma na mão, né? Ferimento na mão, uma situação muito chata. Eu fico revoltado quando eu vejo uma situação como essa, revoltado, minha gente. Um idoso, uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando, aí vai tirar a sua aposentadoria, vai sacar o seu dinheiro e encontra uma situação como essa, é revoltante. Revoltante. Revoltante mesmo. Minha gente, vamos dar uma pausa, hoje é feriado e eu quero ouvir música boa, porque no Agora eu estou com esse grupo maravilhoso, essa gente aqui que gentilmente veio no feriado. Tem festa hoje? Tem programação hoje? Tem sim. Hoje, na verdade, a gente já feliz por estar aqui no Agora. Olha, já é o pontapé inicial da festa. É isso aí. Mas a semana está cheia de novidades aí, a gente está com uma agenda, graças a Deus, bem legal. E a gente já convida a toda a galera de Manaus para curtir, né? Sexta-feira tem os shows no Porto de Manaus, depois participação especial no Atrasadinha, mandar um abraço para o nosso parceiro Léo da Atrasadinha. Logo em seguida, Barra do Barba, tá? No sábado tem Roda de Samba do Endo Pinheiro, lá no Metropolita, a galera está convidada para curtir, Eden Viene e Banda. Olha... Alvivaço, tá bom? E no domingo, Roda de Samba e aí, vambora lá na Cidade Nova, certo? Show de bola. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o número da produção deles. É o Peter Produções, não é isso? Isso aí. Já está na tela. Você que quer contratar, olha, você que é dono de um restaurante aí, não achou ainda a banda de pagode, a banda de pagode certa, está aqui. Estou apresentando para você. Estão disponíveis aí para shows, o contato está na tela. É só realmente contratar. Antes de vocês cantarem, eu quero mandar um alô para telespectadoras assíduas aqui do programa Agora, a Marcin, a dona Fátima, que não perde, diz que não está perdendo mais o Agora. Ó, um beijo para vocês e também para o seu Marcelo. Eu conheci ele ontem no aplicativo, estava vindo para a casa de uma prima minha no aniversário e conversei com ele, um cara gente fina, por mais pessoas como você, conduzindo os veículos por aplicativo aqui da nossa cidade. Obrigado também pelo carinho da sua audiência. Vamos então com o Eden, Viana e banda no palco do Agora. Vamos embora. Vou acabar com o nosso parceiro Peter. Vem! Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Vamos aí, vamos lá! Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Maravilha! Vamos sentar, simbora! Você já disse que me quer Por toda a vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu invento Sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô ouvindo, eu não sou Simbora! Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal Quem tá em casa, canta juntinho, bora! Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Vamos agora, simbora! Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Éden, agora eu quero que você apresente a banda pra gente aqui Quem são os músicos que tocam com você Maravilha, maravilha! Bom, no meu cavaco eu tenho o meu parceiro Renier Renier que já passou por algumas bandas de pagode E hoje tá fazendo parte desse projeto Éden, Viana e Banda Aqui também o meu parceiro Billy na viola Olha aí Tá disponível, hein? É, é isso aí Boa, aqui atrás eu tenho o nosso amigo Madison O cara com a camisa dele Ele chegou com a camisa vermelha A gente aí trocou de roupa aqui no estúdio mesmo Um absurdo, vai! O parceiro Lucas A percussão fazendo tantã Olha aí, legal! E aqui atrás o meu baterista Hugo Batera Escondidinho Escondidinho aí Mas de alta qualidade Músicos excepcionais E graças a Deus Hoje trabalhou junto comigo aí Sensacional! Olha, eu sempre tive curiosidade De aprender a tocar esse instrumento aqui O pandeiro O pandeiro Me ensina aí, macho Cadê, macho? Vem pra cá, macho Eu quero que você me desce aqui Pra ficar na minha altura O piste não ficou não Ficou mais baixo É melhor Fica pra ficar na minha altura Vai aí Como é que faz o batido? Vamos lá Um Um, dois Três Quatro Isso é o Pronto, aí agora ficou difícil, cara Não, aí ficou difícil Um, dois Três Quatro Um, dois Três Deixa eu testar Ó, vamos testar, né? É a primeira vez na vida, tá, gente? Não vai rir, não vai rir Já tá rindo Pera aí Como é que é? Um Um aqui Um aqui Um Dois Dois Três Três E o quatro Quatro Olha aí, ó Já Usa Não, não Eu prefiro apresentar Programa de televisão Vou deixar a música com vocês Querem mais? Eden, Viana e Banda Vamos ouvir Eu quero mais uma música autoral Olha, eles têm músicas autorais Músicas belíssimas Tem uma nova Que vocês ainda não tocaram Por aí, não é isso? Sim Que é inédita Isso Eu quero a inédita Aqui no programa do Agora Nossa música autoral Música Tô Sabendo E logo, logo a gente vai fazer o lançamento dela em Manaus E graças a Deus A gente já tá trabalhando pra isso Vocês Vão curtir a dessa Legal Vamos ouvir com exclusividade Vamos lá Simbora, simbora Ela tem um jeito diferente Tira onda, vela, no pagode Quando chega é toda linda Eu sou ridente Sempre tá contente Deixa pra depois Seus problemas E não fala de amor Porque não sente É independente Faz tudo o que quer Lê rosa da faixa Minha Tira onda com a gente Precisa o meu cuidado Pode mudar tudo a qualquer hora Pra quando o amor aparecer na sua frente Se liga aí, ó Vai ter que ter malícia E demonstrar carinho Sou moleque e conquista Me leva pro seninho Mas Chico não quer nada Vou te falar então Conheço bem teu jogo Paga de santinha Mas vou te fazer comer na minha mão A música é assim, ó Vamos lá Tô sabendo Que você gosta de balada No fim de semana Tô sabendo Quem gosta de fazer você Escuta na cama Tô sabendo Que você gosta de balada No fim de semana Tô sabendo Se liga aí, vem lá Ela tem um jeito diferente Tira onda, vela, no pagode Quando chega é toda linda Só me entende Sempre tá contente Deixa pra depois Seus problemas E não fala de amor Porque não sente É independente Faz tudo o que quer Lê rosa da faixa Minha Tira onda com a gente Mas chama cuidado Pode mudar tudo A qualquer hora Conta a tua atenção Mulheres se cuidem Cuidado Vai ter que ter malícia E demonstrar carinho Sou moleque conquista Melhor pro sininho Mas se tu não quer nada Vou te falar então Conheço bem teu jogo Paga de santinha Mas vou te fazer comer na minha mão Vamos nós Vamos nós Tô sabendo Que você gosta de balada No fim de semana Tô sabendo Que gosta de fazer No fim de semana Tô sabendo Que gosta de fazer No fim de semana Tô sabendo Tô sabendo Que você gosta de balada No fim de semana Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Alô Manaus O chão chegando Tô sabendo É tudo nós Alô Peter Abraço meu parceiro Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Aê! Tô de bola Muito massa Gente, a plateia Nós temos uma plateia Aqui no estúdio Que não quer participar A produtora da banda Vira, vira, vira A produtora da banda Tá escondida Não adianta Bonita é ser feliz Já diz a sua cabeça E a nossa produção É lógico A produção da TV em Tempo Deixa eu mostrar Aqui atrás O nosso amigo Elias Pedrosa E também o tenente Ali, Jota E é isso, minha gente Olha Eu continuo com a banda Gente, vocês ainda voltam Tá? Pra encerrar o nosso programa Tá bom? Muito obrigado Vocês são muito bons Gente, música autoral Com essa qualidade Olha só O ritmo O som A qualidade Da letra E o envolvimento Porque acho que música tem isso Tem que envolver E tem que pegar É, a música é chiclete Eu tô sabendo A música é chiclete Tô sabendo A galera que já tá ouvindo Mandei pra alguns grupos Do WhatsApp Os amigos A galera que ouve Já diz Cara, a música é a minha cara Que legal Isso é legal Muito bom Parabéns É isso que a gente gosta de ver O amazonense A pessoa nativa da terra Se destacando na área da música Já já a gente volta com você Porque agora vamos ao vivo Falar com a Samara Maciel Que vai continuar falando de viagem De movimentação Ela foi lá Pra o Porto da Seasa Tá ao vivo com a gente aqui Não sei como é que tá a movimentação agora Samara Na madrugada era intenso E agora como é que tá por aí Mais uma vez Bom dia, minha linda Bom dia, Alex Estou de volta aqui No programa da comunidade Olha, a movimentação por aqui Continua bem intensa Pude pro Volta E mostrar pra vocês Essa é a lancha maior E tem a lancha menor A primeira lancha Começa a sair de manhãzinha E a última termina Às 6 horas da tarde Por aqui a movimentação Não para, Alex É 70 reais por pessoa Pra pagar a travessia A expectativa É que 20 mil pessoas Saiam da cidade E façam essa travessia fluvial Nós vamos conversar agora Com o fiscal responsável Aqui do Porto da Seasa O Sérgio Tudo bom, Sérgio? Tem um detalhe importante Vai ter uma fiscalização, né, Sérgio Nesse período Nesse feriado prolongado Como é que vai funcionar Essa fiscalização? Primeiramente Uma boa tarde a todos Bom, aqui nós temos A fiscalização da Capitania dos Portos Que cuida da parte marítima Da segurança marítima E nós temos também a ANTAC Que cuida da questão dos portos Da fiscalização Enquanto a questão da segurança Todas as nossas lanchas, por exemplo Elas são compostas Com maior segurança Coletes, tá? Todos os comandantes São altamente qualificados Em termos de Em termos de preparo Pra qualquer problema Qualquer eventualidade Existe alguma restrição Pros passageiros? Se a Mara Eles não podem levar isso Eles não podem Tem alguma coisa Que o que está em casa Precisa saber? Sim Porque aqui é o seguinte Nós temos alguns problemas Em relação à questão Da cargas Aqui nosso corpo Ele trabalha As lanchas Elas são A documentação dela É simplesmente Pra passageiros Ou seja, bagagem Uma mala Sacola Só que tem muitas pessoas As pessoas precisam entender Que aqui é o seguinte Quando vem excesso de bagagem Nós não podemos levar Porque nós não Porque a nossa lancha Ela não suporta isso Certo? Então nós queremos avisar Então nós queremos avisar justamente Porque tem um pouco de paciência Quando chegam Aerem aqui É porque as vezes As nossas lanchas não estão preparadas Para receber esse tipo de bagagem Ou seja, de cargas Muito obrigado Então você que está em casa Tem que ficar atento A essas restrições Olha, e ainda não há tempo De viajar De aproveitar o feriedão Aproveitar esses dias aí de folga Volto com você, Alex Ok, Sami Muito obrigado pelas informações A movimentação já ficou tranquila Como a gente viu Mas a gente volta ao vivo Juliano Conto Tem mais detalhes aí Sobre desfile cívico Você que gosta E que ama a nossa pátria Pode saber mais informação Agora com o Juliano Juliano, fala aí pra gente O que é que você tem De informação pra passar? Olá Alex Bom dia novamente pra você A gente está aqui no centro de Manaus Debaixo desse sol escaldante Mostrando ainda a chegada Dos navios que estão vindo Lá da Ponta Negra Que participaram mais cedo Do desfile Acabou de chegar mais um aqui Que é o 137 da Marinha Que também é um navio patrulha Que faz esse trabalho De patrulhamento Pelo Rio Negro E pelos rios aqui da Amazônia Mas a gente agora volta Pra falar da programação Que vai acontecer hoje à tarde Lá no Sambódromo E olha só A partir de 4 horas, 3 horas Já vai ter muita gente Nas arquibancadas Pra acompanhar O desfile cívico Das escolas estaduais E algumas municipais também Que vão estar passando Ali pelo Sambódromo Muitas escolas Vão estar representando Os alunos aqui Da nossa região Inclusive a informação Que a gente tem É de que pelo menos 15 mil alunos Estarão passando ali Pela passarela do Sambódromo Agora é importante Quem for de carro Precisa saber Que algumas ruas Foram interditadas Ali no entorno do Sambódromo Por exemplo Na Constantino Nery Quem vai, por exemplo No sentido Bairro-Centro Precisa saber Que esse sentido aí Vai estar interditado Apenas a outra mão Que sai do centro Até o bairro Vai estar sendo disponibilizada Aos condutores Mas calma Quem for de carro Precisa saber também Que vai ter condutores Ali sendo orientados Pelos agentes de trânsito E olha só Uma outra rua Que também foi interditada Foi a Pedro Teixeira Porque por ali Vai ser a concentração E dispersão De algumas escolas Agora lá Do outro lado Da Lores Cordovil Apenas uma parte Dela vai estar funcionando A outra parte A outra via Também vai ser Monitorada Pelos agentes de trânsito Porque vai ser A entrada também Das escolas Que vão estar Entrando ali Pela concentração Do Sambódromo Só lembrando Que todo o espetáculo É claro Vai ser gratuito Para o Manauara Que vai estar chegando Ali ao Sambódromo Para prestigiar As escolas O desfile das escolas E só lembrando Que quem for de ônibus Vai poder passar Pela Djalma Batista Desce pela Djalma Batista E caminha um pouquinho Até o Sambódromo Principalmente aí Quem for de moto Também a gente vai ter Um estacionamento Próximo ao Sambódromo Quem for de moto Também vai receber A orientação Ali dos órgãos de trânsito É só ficar atento Aí aos horários E a essas orientações Que tudo vai dar certo Volto com você Aí no estúdio Ok Juliano Couto Muito obrigado Pelas informações Você aí de casa Já está sintonizado E ciente De como é que vai ficar A movimentação Na nossa cidade Durante esse feriadão Tá bom? E minha gente Olha presta atenção Nesse vídeo aí Nessas imagens Que a gente vai mostrar agora O motorista De um carro Vem de uma rua paralela Enquanto o ônibus Está na principal Olha Olha a batida Vocês viram? Isso aconteceu Na rua Pedro Bispo Massa Ao lado do shopping Sumauma Parque Na Zona Norte O carro não para No cruzamento E acaba batendo No ônibus Coloca o vídeo de novo Para o nosso telespectador Ver Isso aí foi o estrago Depois olha o vídeo A conversão O carro não para O ônibus Está na via principal No caso Não foi numa via Paralela Tá certo? Não foi na paralela Foi na perpendicular Olha Atenção Bateu Ele não olhou Para os dois lados Ele não fez o papel Que qualquer motorista Deveria ter feito A vítima foi levada Às pressas Para o hospital Acabou batendo ali Também nas casas Ao lado Não ocasionou Outras vítimas Apenas ferimentos Graves Nessa vítima Que estava dentro Do carro Pudera Também pela velocidade Pela força do impacto A gente vê As imagens do passageiro Do motorista Aliás A única pessoa Que estava no carro Sendo retirada Após essa batida Trágica Que aconteceu ali Na Zona Norte Mais cuidado No trânsito Minha gente Agora é meio dia e vinte Nós vamos para um Pequeno intervalo Daqui a pouco A gente volta com mais Agora na tela Da sua TV em tempo Até já